Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor O homem que andou na Galileia Chama-se Jesus de Nazaré Agora está comigo Renova minha vida E aumenta cada dia mais a minha fé Fé mais fé, amor mais amor Quem não tem, peça ao Salvador Pois sem fé e sem amor Não pode agradar ao Senhor Eu louvarei ao meu Senhor Eu louvarei, eu louvarei Eu louvarei, eu louvarei Eu louvarei ao meu Senhor Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Cantemos com muita alegria Dizendo que só o Senhor é Deus Além do céu azul Além do céu azul Na presença do Senhor Todos se levantarão Dando glória, se louvor Além do céu azul Na presença do Senhor Todos se levantarão Dando glória, se louvor Vem o Senhor Vem, vem, vem Vem carregar a cruz Vem, vem, vem Vem, dá glória a Jesus Vem, vem, vem Vem carregar a cruz Vem, vem, vem Vem, vem Vem, dá glória Jesus, eu tenho uma coroa lá no céu Que Jesus preparou para mim Eu ouvi a voz de Cristo que dizia Meu Filho, não traduz vira-me Eu não endureci meu coração Quando a voz em Cristo eu ouvi Ele me disse, levanta-te meu Filho Porque as tuas manchas no meu sangue eu já lavei Ele me disse, levanta-te meu Filho Porque as tuas manchas no meu sangue eu já lavei Mas quem cantar aqui se alegrará Quem cantar aqui se alegrará Cantarei glória a Jesus Sua vida Ele conduz Cantarei em seu louvor Os infelos constarão na presença do Senhor Cantarei em seu louvor Os infelos constarão na presença do Senhor Jesus é bom, é bom, é bom, até demais Ninguém sabe agradecer As obras que Ele faz Jesus é bom, é bom, é bom, até demais Ninguém sabe agradecer As obras que Ele faz Vem crer em Deus Vem crer em Deus Muitas maravilhas Faz, faz Curar os enfermos e expulsas Satanás Vem crer em Deus Muitas maravilhas Faz, faz Curar os enfermos e expulsas Satanás Mas aleluia 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 Alguém pergunta Que povo é esse? Esse é o povo que vai morar no céu Alguém pergunta que povo é esse Esse é o povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar com Jesus lá no céu Deixou o mundo com toda vaidade Esse é o povo que vai morar no céu Deixou o mundo com toda vaidade Esse é o povo que vai morar no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar com Jesus lá no céu Vai morar, vai morar, vai morar Vai morar, vai morar com Jesus lá no céu Se começamos a orar Esse templo creme, esse templo tremerá Se começamos a orar E o fogo desceu, desceu, desceu Jossué orou, 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 orou E o fogo desceu, desceu, desceu Jossué orou, 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 orou E o sol parou Oh glória a Deus, aleluia, engrandecido é o nome santo do Senhor